Vamos falar de coisa boa também, enquanto muitos francanos estavam aí todos comemorando, celebrando a chegada do ano de 2023, tivemos o primeiro registro de nascimento na Santa Casa de Franca, na maternidade da Santa Casa de Franca. Pode colocar as informações na tela, Celso Kinder, o Franciele Cristina Adelar Gerolim e Igor de Angelis Souza Gerolim ganharam mais um motivo para comemorar. As imagens, belas imagens aqui no JR23, que você acompanha. Aos 20 minutos de domingo, 1º de janeiro, na maternidade da Santa Casa, veio ao mundo Gael de Angelis Avelar Gerolim, o primeiro bebê nascido em Franca no ano de 2023. Parabéns aí, saúde ao Gael e parabéns para toda a família do primeiro bebê de 2023.